Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai experimentar novidades de pipoquinhas gourmets. Eu tenho três sabores de pipoquinhas gourmets que são lançamentos. Um deles é a pipoquinha de Prestígio, o outro é a pipoquinha de Galak e o outro é a pipoquinha de Alpino. Já deve ter, acho que mais ou menos um mês que essas pipoquinhas lançaram, pelo menos, pelo menos que eu descobri que elas eram novidades, deve ter mais ou menos um mês. Eu vi num Instagram que prova novidades, essas coisas, e eu achei muito legal. Aí eu comprei as pipoquinhas, mas demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo, porque acabou que acabei postando, gravando outros vídeos e postando outros primeiro. Mas estava muito animada pra experimentar essas pipoquinhas, porque acho que elas vão ser bem gostosas. Elas são pipoquinhas que vendei em mercado, tá, gente? Eu não comprei no mercado, eu fui comprar no Pão de Açúcar, só que daí quando eu fui comprar pelo aplicativo deles, ela estava esgotada. Aí eu comprei pelo próprio site da marca dessa pipoquinha. Elas são dessa marca aqui, ó, que chama Pipó. Então eles vendem pela internet, tá, gente? Se não tiver no mercado aí perto da sua casa, igual aconteceu no meu que estava esgotado, aí você pode comprar no site da marca da pipoquinha, que é esse daqui, que é Pipó. E achei bem legal, eles têm vários sabores, tá, de pipoquinha, mas eu comprei esses daqui, que eram os lançamentos, que é Galac, Prestígio e Alpino. E espero que elas sejam bem gostosas. Todas elas eu paguei R$10,90 em cada uma. No site eles têm algumas promoções de... Se você leva uns combosinhos, é um pouquinho mais barato do que R$10,90. Eu vou deixar o site, tá, que eu comprei as pipoquinhas. Não é jabá, é só pra se alguém tiver interessado. Vou deixar o site aqui no card, aqui embaixo, tá? E antes de começar, falar também que todas elas têm 100 gramas, tá? Eu paguei R$10,90 no pacotinho, e cada pacotinho tem 100 gramas. Então vamos começar, vamos provar essas pipoquinhas aqui. Vou começar pela de Prestígio, porque sim, porque eu quero começar por ela. Depois eu vou pras outras, vou deixar a de Alpino por último, que eu acho que eu vou gostar mais. Então vamos abrir, ela abre assim, normal, ó. Puxa aqui. Cheirosa, bem cheirosa. Mas não sinto, não senti um cheiro forte de coco, tá, gente? Ela é assim, ó, vem bastante pipoquinha. O saquinho, o saquinho vem cheio, ó, vem até aqui em cima. Bem cheinho, tá? E é isso, ó. Então ela é assim, bem bonitinha. Não achei que tem cheiro de coco, tá? É, vamos ver se tem o gosto do Prestígio. O gostoso, acho que ela vai tá, né, que eu gosto de pipoquinha carameladinha, assim. Ó, gente, ela tá crocante, tá? Igual quem que tá mesmo. Ela é assim, ó. Parece meio... Tem um pouquinho de chocolate em volta, né? Um caramelo com chocolate, a impressão que dá. O que que eu achei, gente? Comi várias já. Essa é a parte ruim das pipoquinhas. Eu acho que a gente, pelo menos eu, gente, abro um pacote de pipoquinha, eu como muita pipoquinha. Acho muito gostosinha essas pipoquinhas carameladas, tudo. Então eu acabo comendo mais do que devia. Eu achei... Ela tem açúcar na composição, tá? Ela tem milho, açúcar, glicose, óleo de girassol e prestígio a chocolatada em pó na esqueleto. Então, ela tem um gostinho de coco, mas é bem finzinho, assim. Não é um gostão de coco, não é uma coisa assim... Nem tem pedaços de coco. Não é uma coisa assim que você percebe fácil. Eu percebi porque eu tava de olho, porque ela é de prestígio, né? Mas, senão, eu ia sentir mais o gosto do chocolate e do açúcar, que dá pra sentir que ela é um pouquinho caramelada, do que do coco. Mas ela tem, sim, um leve gostinho de coco. Mas é bem fraquinho. Acho que quem não gosta de coco, pode comprar, porque não vai influenciar muito, você não vai sentir muito. E quem estiver esperando um gostão de coco, vai ficar decepcionado. Mas é uma pipoca gostosa. Gostei da pipoquinha. Compraria ela de novo. Não necessariamente no sabor prestígio. Vamos experimentar as outras, mas, assim, é uma boa pipoca. Se eu tivesse com vontade de comer uma pipoquinha, eu compraria, sim, uma dessas. Vamos, então, pra pipoquinha. Galaque, que é essa daqui. E aqui no pacotinho tá escrito o seguinte, ó. Milho de pipoca, açúcar, leite em pó integral ninho Nestlé, óleo de girassol, glicose de milho, galaque e achocolatado em pó. Então, eles usam o achocolatado galaque pra dar o gosto nela, tá? Mas ela também tem açúcar, então eu acredito que ela vai ser um pouquinho caramelada também. Ah, essa daqui tem cheiro de galaque, gente. Ela é mais branquinha. E ela tem bastante cheiro de galaque. Acho que talvez seja mais fácil reproduzir o gosto do galaque do que do prestígio. Bem cheirosinha, bem cheirinha de galaque. Vamos ver. Gente, essa daqui, achei uma delícia. Ela tem gosto de galaque. Não é um gosto super forte, porque ela não é uma pipoca coberta com chocolate, né? Ela é assim, ó. Ela é como se fosse carameladinha, tivesse uma coisinha de galaque em volta. E ela tem leite em pó ninho, leite ninho na composição. Então, algumas pipoquinhas você sente mais o galaque, outras pipoquinhas você sente um pouquinho mais o pozinho do leite ninho. E eu achei uma combinação muito boa. Achei que ficou muito gostoso. Por enquanto, é a minha preferida. E olha que eu não sou a maior amante de chocolate branco, mas eu achei que ficou muito bom. E agora, vamos para o último sabor de pipoquinha. Que é a pipoca com alpino. Aí, o que que tá escrito aqui na embalagem? Ela, quais são os ingredientes? Milho de pipoca, açúcar, óleo de girassol, glicose de milho, alpino, a chocolatada em pó. Então, também, ela é feita com a chocolatada em pó alpino. Vamos abrir e experimentar. Ver se ela é mais gostosa que as outras ou não. Ela é mais marronzinha, tá vendo? Assim, nada mais justo, né? De ela ser a mais moreninha de todas. É assim. E vamos experimentar. Gente, ela é gostosa. Dá pra perceber que ela tem mais chocolate do que a de prestígio. Mas eu não achei que ela tem gosto do alpino, tá? Então, se você quiser uma pipoquinha caramelada, né? Porque ela tem açúcar, vai pra sentir o caramelinho. Com chocolate, ela é gostosa. Mas não acho que ela parece com alpino. E ela também não tem gosto de... Não tem gosto, não. Ela também não tem cheiro de chocolate, tá? Mas é uma boa pipoca. Gente, e o que eu achei dessas três pipoquinhas? Bom, primeiro eu queria dizer que eu achei muito legal essa parceria da pipó com a Nestlé. Com essas marcas, com esses chocolates da Nestlé. Porque deixa muito mais interessante, né, pipoquinha? Eu já gosto de pipoquinhas carameladas. Não é uma coisa que eu compro com frequência, mas eu gosto bastante. Quando eu compro, eu gosto com tudo. Mas eu achei muito legal essa parceria. Deixou mais interessante a compra das pipoquinhas. Achei o preço razoável. É claro que se você for fazer uma pipoquinha na sua casa, uma pipoquinha doce... Na internet tem um monte de receita, né? E é claro que na sua casa vai sair mais barato. Mas não achei um valor, assim, muito caro. Um valor exorbitante pra pipoquinha. Achei R$10,90 não é barato. Mas achei ok. Acho que é uma coisa que dá pra comprar. E os cocotinhos bem cheios. Embora 100g seja um peso pequeno, pipoca é uma coisa que faz volume. Então você vai comer bastante pipoquinha. Achei todas elas, independente de qual vai ser a minha preferida, que eu vou contar daqui a pouco. Achei todas elas bem gostosas. Todas elas eu fiquei comendo um monte, tá, gente? Muito mais do que vocês viram no vídeo, porque no vídeo eu editei, cortei. Mas assim, comi um monte, pipoquinha. Enchi minha barriga. E geralmente quando eu faço os vídeos, eu só experimento um pouquinho. E guardo, né? Porque às vezes eu gravo mais de um vídeo no mesmo dia. Mas essas pipoquinhas eu fiquei comendo um monte. Então vocês estão vendo um pedacinho da edição do que eu comi. E eu comi um monte quando tava gravando. Então elas são muito gostosinhas mesmo, tá? E qual foi a minha preferida? Acho que pelo vídeo, pela minha ração, vocês já devem ter percebido. Que a minha preferida foi a pipoquinha de Galak. Eu não sou a maior fã de chocolate branco. Eu gosto, mas não é o meu chocolate preferido. Geralmente eu prefiro chocolate ao leite. Mas essa daqui eu achei que o gosto tá muito parecido com o gosto do Galak. E achei que a combinação do achocolatado Galak com o açúcar e o leitininho ficou muito gostoso. Ficou muito saborosa essa pipoca. Então, essa daqui da Galak foi minha preferida assim, disparado. Ela ganhou muito, muito, muito das outras. Depois, em segundo lugar, ficou a pipoquinha de Prestígio. Porque, embora ela não tenha gosto de Prestígio, exatamente, ela tem um fundinho de coco e ela é uma pipoca um pouco mais suave. Eu acho que das três, ela é a que é doce, ainda é doce, né? Mas ela é menos doce. Então ela é pra um paladar mais suave, assim. Achei ela bem gostosa. E se você prestar atenção, você sente o gostinho de coco. Então essa daqui ficou em segundo lugar. E em último, ficou a pipoca de Alpino. Ela não tem gosto de Alpino, não achei que tem, tá? E ela é a mais doce das três. Então, a combinação do caramelo, do açúcar, com a chocolatada Alpino, deixou ela mais doce do que as outras. Ela é bem gostosa, tá? Mas eu preferi mais a combinação das outras, foi só por isso. Eu acho que se eu não tivesse comprado as três, parece pra eu entrar no vídeo, provavelmente se tivesse no mercado, eu iria nessa daqui. Mas ainda bem que eu comprei as três, porque no fim de Galak, foi a que eu mais gostei, gente. Achei ela uma delícia, assim, disparada. Pra mim, ela foi a mais gostosa. Mas eu achei que qualquer uma que vocês comprem, se vocês quiserem, lógico, né? Uma sugestão aqui que eu estou dando, estou experimentando e dando sugestões. Qualquer uma é muito gostosa, mas é de Galak. Eu achei que eles arrasaram com a de Galak. Foi muito boa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu tenho trazido essas novidades do mercado pra vocês. Se vocês já provaram essa pipoquinha, comenta aqui embaixo pra eu ficar sabendo. Se vocês tiverem algumas sugestões pros próximos vídeos também. Vou pedir também pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilharem com todo mundo, porque isso me ajuda muito, ajuda meus vídeos a chegarem pra mais pessoas, pra mais gente conhecer meu canal. E eu crescer mais também. Então, um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.